Que bom você chegou, bem-vindo a Salvador Isso aqui ó, é Bahia! Aqui foi onde o Michael Jackson gravou aquele clipe muito maneiro, que é assim ó Nossa! Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da... Família Rocha Vlogs! É isso aí mesmo pessoal, você que acompanha nosso canal viu a aventura que nós fizemos, né? Na verdade nós estamos continuando fazendo a nossa aventura, mas nós já gravamos vários vídeos Já tem aqui no canal da nossa ida até a Fortaleza de Carro e agora a gente tá fazendo a nossa volta De ontem pra hoje, nós fizemos em Aracaju e agora a gente tá indo rumo a Salvador Em Salvador a gente vai ficar somente um dia, será que vai dar pra conhecer Salvador? Essa aqui é a Manu, a sereia, tá mostrando a sereia dela, o carro tá um pouquinho bagunçado, sabe? Mas sempre cabe mais um pouquinho de bagunça Que que é isso aí filho? É uma minhoca? Daqui a pouco os dois ó, vão dormir Não se iludam porque eles dormem a viagem toda Então pessoal, nós vamos ficar em Salvador essa noite, né? Vamos dormir lá e vamos aproveitar agora que a gente vai chegar de tardinha e vamos ao Pelourinho E aí como a gente tá um pouquinho enjoado de praia já, né? Já fomos muito à praia Então a gente vai no Pelourinho passear, levar as chances pra conhecerem lá Então vambora! Primeira parada, o Thiago veio aqui nessa lojinha de conveniência comprar biscoito e aguinha Tô esperando ele chegar Dois mil anos depois Demorou, hein? O mercado tá cheio, a gente comprou algumas coisas Sei Aê! Aê! Aê o quê? Aê! 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 A pessoa vai pra Bahia, pra Salvador, fica assim feliz Aê! 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 Música Isso aqui ó, é Bahia Música Estamos na Bahia de Todos os Santos Na cidade de São Salvador E aí? Que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Tá apagando o mico sozinho E aí, tá feliz, Lucas? Eu queria tomar sorvete Tá com fome, né? Manuzinha também tá aqui E aí a gente chegou agora aqui nessa cidade linda Aqui é o elevador Lacerda Vai levar a gente lá pra parte baixa da cidade Que tem um mercado municipal Tem a função de coisas Vem, Manu Depois nós vamos no Pelourinho E é isso, a gente tem pouco tempo aqui em Salvador Então a gente vai aproveitar o máximo Ali é o mercado modelo Que tem vários artesanatos da região Tem comidinhas, tem roupas Bahia de Todos os Santos Aqui tem a Bahia, gente Olha que maravilha Aquilo lá o que? É uma ilha Ah Acho que assim é, isso aí A nossa casa? Nossa casa tá bem longe daqui Nós já viemos a Salvador duas vezes A primeira vez foi em 2010 E depois de 2015 E agora estamos retornando com os dois filhos Olha que maravilha, né gente? Bahia é isso Bahia é isso O que é isso aí? É a Perú Baiana já? Essa é o Batuque Invisível Aquele prédio rosa ali, ó É a primeira faculdade de medicina do Brasil Galera, olha só que igreja linda Tiago, você lembra que quando a gente veio aqui pela primeira vez você tirou uma foto ali? Ah, não foi nessa não, foi uma mágica lá Sabia não? Mas é tudo igual então, gente Parece, tudo é porta verde Mas é tudo lindo, gente O clima, é muito calor Quente Cheio de comércio Cheio de comércio Tem a lanchonete E as caras estão correndo ou Manuela? Manuela continua na saga de pegar o pombo, gente Ela quer pegar o pombo Cuidado pra não cair, hein? Agora é o momento da foto, ó Toma posicionada ali E vamos tirar uma foto Vai Cadê o sorriso, Manu? Olha o sorriso, Manu Cadê o sorriso, Manu? Pronto Tchau Gente, é impressionante como a Bahia, como Salvador tem uma magia diferente, não é? Uma vibração, né? A cidade tá viva, né? É muito legal Cada cantinho uma cor diferente, cada cantinho um som diferente É muito maravilhoso A gente se sente aqui com uma energia muito positiva E estamos chegando, Pelarim Estamos chegando Vai Chegamos aqui no Largo do Pelourinho Essas casinhas coloridas Ali atrás da Fundação Casa de Jorge Amado Muita cultura, muita história Esse é um passeio bem legal Eu queria muito trazer o Lucas A Manuela não entende muito Mas eu queria trazer muito eles aqui E a gente conseguiu Olha a ladeira Ladeira é boa pra descer Mas pra subir é difícil, hein? A Rafaela tá ali com o Lucas Tirando as fotos Essa casa azul aqui Que é a Fundação Casa de Jorge Amado Bastante turista Lucas fazendo pose pra foto Ah, vou mostrar pra vocês Ali, ó Aquela foto do Michael Jackson ali, ó É, daquela sacada ali Que o Michael Jackson apareceu ali Se eu não me engano Pra um clipe Bom, galera Aqui foi onde o Michael Jackson Gravou aquele clipe muito maneiro Que é assim, ó Eu não entendi o que ele falou Nossa Vocês entenderam o que ela falou? Não, chega, para Já mostrei pra eles já Que é ali, ó Já falei pra eles também Mas aí, realizado aqui no Pelourinho? Ah, é que é muito bom, gente Eu amo a Bahia Eu amo Salvador Se eu pudesse, eu seria baiana Mas eu sou carioca mesmo É, mas fazer o que, né? Mas é muito bom Muito bom estar aqui Mais uma vez, né? É, mais uma vez Lucas, Lucas Rocha No Pelourinho Salvador, na Bahia O que que ouve? O que que você tá vendo ali? Aquele amor Aquilo ali É um negócio de correio Você nunca viu no correio, né? Você já é a geração do e-mail, né? O que que você tá achando o Pelourinho? Muito legal Muito legal? Porque tem muita pomba pra eu pegar Tem muita pomba? Lucas Rocha A gente fica correndo atrás da pomba, né? Filho, esse lugar aqui é bem importante pro Brasil, sabia? Por quê? É porque é muito conhecido É conhecido mundialmente Esse Largo daqui E você está aqui Tá feliz? Como vocês perceberam Lucas não tá muito aí não, né? Ele não tem nem noção de onde que ele tá, né? Falei com o Lucas aqui agora, Rafa Mas ele não tá gostando muito não Ele nem sabe onde que tá na verdade Melo, você não tá entendendo nada, né? Eu estou em Fortaleza Que Fortaleza? Você tá na Bahia, cara Tá em Salvador Bahia? A gente vai pra Bahia amanhã, cara Nós já estamos na Bahia Acho que ele tá perdido A viagem foi tanta, gente Foi tantas viagens Foi tantos lugares Que ele tá perdido Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas Nós fizemos uma turnê pelo Nordeste De Fortaleza Saímos do Rio de Janeiro Fomos até Fortaleza Estamos voltando agora Então, assim, são várias cidades Já se inscreva no canal Deixe seu like Sessão de fotos aqui Pra registrar agora Nossa passagem pelo Ourinho Olha pra mamãe Olha pra cá, Manu Vamos tirar a foto, Manuela Isso aí, muito bem Tô aqui falando com ela Que não dá nem vontade de ir embora Só ficar olhando essas casinhas coloridas aqui Tá fresquinho Tá rolando ventinho Tem bastante igreja católica aqui, né? Cada rua que você entra aqui Tem igreja Tem uma igreja Muitas igrejas Igrejas históricas, né? É, muito lindo, gente Eu tô apaixonada Parece que foi a primeira vez que eu vim aqui Nós viemos por aquela rua lá Agora nós vamos voltar, ó Por essa rua aqui Olha que charme essa rua Olha essas casinhas coloridas Que lindo Vamos, Manu Vamos no outro É, vamos subir as ladeiras E aí, tem perna pra subir? Não Tem que ser forte, hein? Eu só tenho uma perna aqui, ó Já cansou, já? E depois de passear bastante aqui, gente Nessa fresquinha linda Nesse dia lindo Nós vamos... O quê? Comer Porque a gente tá desde cedo sem comer nada Errou Não conseguiu comer o bolo Tá ele brigando ali com o bolo Agora vai, Lucas A mamãe veio soltando Muito bem E aí, o bolo, o bolo, like ou deslike? Like Mais outro pedação? Nossa Gente, eu pedi tudo pra Manu Ela comer esse bolo aqui Mas ela não quer, quer ver? Você quer o quê, Manu? O que você quer? Tem um bolo Bolo de morango Bolo? Drambo Drambo Chegou aqui o sanduba da Rafaela São bolo bonito, hein? O que que tem nele aí? Muitas coisas, Manu Muitas coisas que eu nem sei O nome é a sanduíche da Cleusa Muito bom, tá? Delicioso É, tem como... Pense numa pessoa com fome Que viajou aí mais de quatro horas Que tá perto do recém comer Que nós não almoçamos Chegou aqui o meu omelete É o omelete de camarão com queijo Tá bonito Vamos começar os trabalhos agora O que que é isso aí, dona Rafaela? É, só pra fazer um lanchinho só Esse também é meu sorvete, hein? É sorvete de Lucas? É fio A taça suprema Sorvete com chantilly Com biscoito Mas que... É, com tudo, gente Maravilha E eu tô aqui no meu açaí Tá bem gostoso Bem cremoso E Lucas e a mamãe estão brigando aí pelo sorvete, ó Quem vai comer mais? Lucas? Ó, mamãe Lucas, né, gente? Olha só uma que ele é burro O Lucas vai ganhar? Eu sou magrinha Daí ele vai ganhar Bom, galera, chegamos agora aqui no Farol da Barra Em Salvador Ele é bem famoso Um cartão postal aqui da cidade E agora a gente tá sentado aqui, ó Só recebendo essa brisa que vem do mar As crianças estão brincando aqui E nós vamos fechar a nossa noite aqui em Salvador com chave de ouro Foi pouco tempo, né Mas nós já conhecemos Salvador A gente aproveitou muito essas praias aqui Foi somente uma passagem Mas a gente não poderia deixar de gravar pra vocês Porque essa cidade aqui é maravilhosa A gente nem foi pra praia Ah, mas amanhã a gente vai em outra praia Em outro lugar, tá bom? Tá O Thiago tá aqui, ó Brincando com a Manu Manu tá aproveitando O Farol tá aqui atrás, ó Olha que construção linda Cartão postal aqui da cidade Mais uma vez a família Rocha tá aqui Mais uma vez não, né Mais uma vez eu e a Rafaela Porque as crianças é a primeira vez Vou pegar vocês Vem cá, Manuela Vem aqui, Manuela Não corre Volta aqui, Lucas Vou pegar, vou pegar Vou pegar, vou pegar Vou pegar o Lucas Rocha Vem cá, Lucas Vou pegar a Manuela Vem cá, Lucas Vem cá, Lucas Vem cá Vem cá Vem cá Essa parte aqui é bem movimentada E no Carnaval Essa rua aqui fica toda fechada Pra os fuliones, né Curtirem as festas Os trios E tem bastante gente agora Nós estamos ao ar livre Na beira da praia Mas os bares estão com Bastantes pessoas Tomando lá o seu drink O Lucas tá aqui, ó Tá atrás de mim Ele acha que eu não tô vendo Do ele, mas eu tô vendo O Thiago tá aqui na frente Com a Manu A Manu cansou de andar E o pai pegou Ela no colo um pouquinho É o que você vai fazer, menina Tava te trolando, né Tava te trolando, né Sim, mas você olhou pra mim Você gostou de Salvador? Sim Bom dia, Salvador Bom dia, Brasil Nós vamos agora tomar nosso café da manhã E pé na estrada Porque a viagem é longa Daqui nós vamos Ou pra Itacaré Ou pra Elianos Ou pra Itabuna Porque a gente não conseguiu nenhum hotel A gente vai tentar na estrada Conseguir um hotel E depois nós vamos pra Porto Seguro Então, pessoal O Salvador vai ficando por aqui Vocês vão ver a gente tomar café da manhã Agora e depois Pé na estrada Pé na estrada Onde que é? Sobe e desce, café Número 1 O Salvador vai ficando por aqui 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 Gravíssimo Café da manhã com música ao vivo Aqui dos Irmãos Rocha E assim foi a nossa breve passagem Por Salvador, uma terra linda Cheia de encantos e magias E cores e cheiros Enfim, agora a gente está na estrada Para o nosso próximo destino E se você quer saber para onde a família Rocha está indo Continua nesse canal Se você não é inscrito, já se inscreve Deixa seu like E até o próximo vídeo Tchau, tchau galera Tchau 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 Tchau